Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para continuar o nosso modo carreira manager Pessoal, como vocês lembram, estamos basicamente na última temporada Então, são as últimas partidas aí para a gente acabar o nosso modo carreira Então, sem perder tempo, vamos embora para o nosso primeiro jogo aqui A gente tem uma boa diferença na liga, a gente está dominando Então, como são três partidas de praxe, vamos ter aqui essa partida contra o Levante Sunderland pela Champions League, oitava de final e Barcelona pela Liga É o Barcelona normal, aparentemente, não é o Barcelona B Ó, como assim? O maluco desligou, mano Vamos, Levante, vamos aproveitar isso aí Recebe, devolve para ele Levante, bateu, goleiro Silva Lima Mano, o cara do nada, o maluco bateu o lateral, o cara congelou ali Leipertes O levantamento, Levante, olha o goleiro, velho Ajeitou bem Arturo Vidal Quase, Silva Lima toma, hein Recebe, boa bola Boa, boa bola Levante Aí é para ele, do jeitão que ele gosta Do jeitão que ele gosta O goleiro catou, mano Como? Calma, o cruzamento Christophe de carrinho Vamos lá, boa Levante, bolão Para fazer, Pugba Olha o goleiro, cara Como ele catou isso? Que chute, velho Olha, mas na gaveta, via Vidal, bom levantamento Vamos, Levante, vamos, Levante Ah, não Que isso, cara Não é para fazer, não, velho Racineia, cruzamento, é bom Levante Agora sim, parça Estava na hora já, velho Que isso, cara O goleiro está catando tudo Até pensamento o cara está catando, velho Calma, calma Está impedido Que sorte Que sorte Que o cara está impedido Nossa, velho Tira, tira, Zaga Tira, não Agora empatou Ai, cara Como essa bola é um terror, velho O cara dá um bicão na área E o cara ganha todas Zaga nem sobe, mano Que nojo, cara Esse cara é um carrasco, mano Esse cara todo jogo faz gol, velho Acabou o jogo Beleza Os quatro gols que o cara tem na liga foi contra a gente Simplesmente isso Última bola do jogo, empate Que nojo Que nojo, cara Que nojo A gente perde muito contra-ataque, velho Às vezes por culpa minha Às vezes por culpa do jogo Às vezes por culpa do jogador Que domina com a Né? De canela Ou toca errado Ah, velho Era um massacre Era para ser uns 3x0, cara 3x1, vai Se tomasse esse gol no final Que foi muito achado, por sinal Bom, vamos lá Tem aqui coletivo de imprensa Seleção do Uruguai Que está uma coisa antiga aqui Vou recusar Vamos tentar motivar o time Cara, que empate amargo, velho Aí, vamos lá Sanderlão, velho conhecido Vendeu todas as suas peças Seus melhores jogadores foram vendidos Pelo que a gente tem de notícia ali, né? De jogadores que a gente trouxe lá Que valiam uma boa grana Ó, tem o Ampoeiro ainda Mas vamos lá Vamos ver o que a gente encontra aí, né? Nosso time totalmente cansado Vamos jogar para o time reserva Ó, o toque de bola Rápido Quase o primeiro gol, velho Long Nyang Lindo passe Shoi Opa Opa Shoi matou a marcação Já tinha matado o Spoonley ali E tomou a carga, velho Castanhe Visão, o cartão também não sai para ninguém, né? Partiu Christophe Está na rede É o primeiro gol do jogo 25 minutos Começamos bem Recomendar Escapou bem Cruzamento A bola sobrou Do lado de lá Ampoeiro toca para o meio Devolveram para ele Bateu Christophe Que defesaça, cara Que bela Jogada do Sunderland Olha Na ponta da butina ali Christophe Olha a bola para o meio Para fora Long É o segundo gol que ele perde Maruoka Estou aqui no meio Bem, Casares Bem demais Vamos, Shoi Vambora Voltou velocidade O cara é chato, mano Em cima Vamos Ah, velho Tinha que ser por baixo Olha os caras chegando aí Olha os caras chegando aí A batida Está lá Até que demorou Para sair o gol Previllac Conseguiu chutar ali No canto do Christophe Achei que poderia tentar Bloquear com o lateral ali Mas o cara bateu bem Eles estavam já sufocando Já Vamos lá, Ramos Blanco A bola para É boa Ah, não Olha que jogada estranha, cara Olha Que jogada esquisita A gente está com contra-ataque armado Só falta Acertar os toques, né Tem que fazer a posição do Catarina agora Ah Que isso, Juizão Não faz isso, cara Ele é o Prestes Christophe Tranquilo Está aí Final de jogo 1x1 A gente começou bem Depois o time perdeu o fôlego Não encaixou os contra-ataques Os caras empataram E quase viraram o jogo Nosso time reservão aí Passou um pouco de sufoco Christophe Melhor em campo 9.1 Olha só Vamos para o último jogo aqui Coletiva Vamos dar uma elogiada Time 2 Empates seguidos aí Não é bom Mas vamos lá, né Estamos bem na liga Estamos bem em todos os campeonatos Na verdade Mas não pode deixar cair o nível Se deixar cair Começar a perder Perde entrosamento E aí vai tudo embora Tudo que a gente construiu Vamos colocar esse uniforme clássico No Barcelona aqui Time titular Está de volta Uma coisa que eu preciso arrumar Antes de entrar aqui Arrumar no elenco É que o Shoy está no banco Porque teve uma hora Que ele estava na seleção, né E aí ele acabou ficando de fora E acabou que ficou agravado Assim, né Mesma coisa o Christophe É o Parrela que joga ali Agora sim Vamos lá Varga Bola para a área de cabeça Só um gol Para fora Deu o Lofeu Quase a gente toma um gol no começo Porque nos últimos jogos Contra o Barcelona Até os 5 minutos A gente estava tomando um gol Todo jogo Quase aconteceu de novo Impressionante Sempre na bola aérea Só um gol Pênalti Ai, ai Jurei que ia chegar Para cortar, velho Tinha nada Que dar o carrinho também, né Mas eu senti confiante ali E falei Vou chegar E fez o pênalti O cara chegou antes Deu um tapa na bola Vamos lá Mori Partiu 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 Mori Está no ângulo Não tem como, velho O cara fez bastante gol Contra a gente também Mori Rolã Rolã Ah Sério, Rolã Como? Fez a fila Foi andando Foi passeando Como que ele conseguiu Errar o gol, cara Esse gol ele tinha defendido Ele conseguiu errar o alvo Deu o Lofeu Ah, não Não perde aí Não, não perde aí Não Parrela Ah, Zaga Para de perder bola Dentro da área, velho Meu Deus do céu Vidal Segurou bem Pogba Vai Põe no artilheiro Vai Põe no artilheiro Põe no artilheiro Vambora, mano Meu Deus, cara Vamos ganhar isso aí Racinei É nóis Cruzamento é bom É agora Vidal Vidal Para fora Não, Vidal Sentiu no meio da jogada Não chutou Cruzamento Var Caraca Parrela Que defesa Vidal Sentiu Arrastou a pata Ali no meio da jogada Vamos botar o Catarino Vamos Perte essa defesa aí, velho Ah, olha onde o cara sai, velho No meio de dois Como? Ah, caiu nas costas do Vargas Esquece Ó, o golixo Aí, ó Pedido Sorte Vai, vai Perdeu Vambora Meu Deus O cara não ganha Ah, velho Vamos, mano Vamos, time Vamos, Racinei Ganha uma, cara Só uma Ganha uma Vamos, recé É agora, parça Ah, o quê? Ah, não Vamos, Levante Vamos, Levante Mostra como que faz Mostra como que faz Tá aí, final de jogo Parrela, monstro Levante, monstro A zaga tá uma lástima, cara O cara chega como quer É, impressionante O Rolando tem umas partidas Que o cara viaja O cara não corre Meu Deus, velho Aí, ó Pra encerrar o vídeo Seleção da Alemanha Gol da Alemanha 7x1 Bom, pelo que a galera Andou comentando nos vídeos Cara, a Copa das Confederações Ela não consta aqui No negócio da seleção O que é bizarro, né Porque deveria constar Só tem Copa da FIFA E Eurocopa, né Mas a Alemanha Tem a grande chance De disputar a Copa das Confederações Olha só Mostrei aqui pra vocês A tabela Como que tá O time tá aí Disparando de novo 10 pontos A frente do Barcelona Com essa vitória Então é isso aí Vamos encerrar o vídeo Deixa o like O favorito E na sequência A gente volta Com mais vídeos aqui Do modo Carreira Manager Última temporada Certo? É isso aí E até mais